Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje nesse vídeo, olha só, vai ser um desafio bem, bem, bem legal. E quem ama Fini e Haribo vai adorar esse vídeo. Sabe por quê, gente? Porque eu vou fazer aqui um desafio, uma comparação de Fini com o Haribo. Eu comprei, gente, aqui, olha, quatro doces, tipo, assisti quatro de cada um que tinha nos dois, tanto no Haribo quanto na Fini, pra gente fazer a comparação e o desafio. Então, gente, vamos ao vídeo. Tá aqui, gente, olha só, tem um tom de gelar. Eu acho assim, que vocês conseguem perceber a diferença de um pro outro com a cor e o tamanho. Mas depois que eu tô, tipo assim, tirada da embalagem, mas depois que a gente vai fora da embalagem, vai ser difícil de ver a qual é qual. Eu já fiz um vídeo, gente, aqui no canal, experimentando doces Haribo, vocês já querem na descrição do vídeo, o link pra vocês assistirem, eu comprei um monte. Tá aqui na descrição do vídeo, gente, assistam ele também, que vocês queiram também. Mas enfim, gente, vamos aqui, olha, começar. Eu vou primeiro mostrar pra vocês, gente, a embalagem de todos eles. Então, gente, começando aqui, olha, pelos Marshmallow da Haribo e do Fini. Olha só o tamanho deles, olha, é parecidíssimo. A embalagem, os dois são rosa com azul, só que esse daqui, olha, acho mais bonito, sério. Em quantidade aqui dentro, olha só, a Haribo, ela tem 80 gramas e o Fini tem 60 gramas. Eu acho que deve ser um marshmallow a mais, sei lá. Mas enfim, aqui, olha, adora abrir, bora ver. Eu acho que vocês vão conseguir adivinhar qual é qual pelas cores, né? Olha só, presta bem atenção nas cores, olha só. Tá aqui, gente, olha só, todos os marshmallows, tudo junto, misturado. E a única diferença deles dois, gente, olha só, tá isso aqui, ó. Esse verdinho e esse azul, hein? Esse aqui é Fini e esse é Haribo. E, gente, olha, dá pra sentir a diferença dos dois, olha, na consistência. O da Haribo é mais durinho e esse aqui é mais mole, sabe? Da Fini. Gente, então agora, gente, então agora, olha, com o olho fechado, eu vou comer um, vou comer outro, vou tentar adivinhar qual é Fini e qual é Haribo. Olha, gente, eu tô com o olho fechado, não tô vendo nada, tô sozinha aqui, não tem ninguém dando cola pra mim. Gente, só vocês estão vendo, vocês sabem qual é? Eu não sei. Enfim, olha, eu vou pegar esse aqui. Ai, ai, vamos ver qual é esse daqui. Esse daqui é, 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 deixa eu ver. Esse daqui, não, não sei. É Haribo, é Haribo? Você vai acertar? Errei. Eu errei, esse daqui é Fini. É como eu apertei ele, achei que fosse Haribo, sabe? Achei ele durinho. Eu perdi, mas bora pra segunda chance. Agora é a segunda chance. E, gente, olha, vou pegar, vocês sabem qual é, mas eu não sei. Deixa eu ver aqui. Esse aqui, bora ver qual é. Olha só, eu não vou apertar ele em nada pra não, sei lá, pra não descobrir qual é. É Fini. Esse aqui é Fini, o sabor é igual. Tá vendo? Acertei, é Fini. Não tô com um ponto, mas bora pro próximo aqui. Bora pra última rodada, tampado. Ai, quero pegar o Haribo agora. Vê se eu vou conseguir. Hum, peguei esse aqui, gente. Bora ver qual é. Hum, é Haribo. O sabor do Haribo, ele é mais, tipo, parecido com o Tukifruti. Que ele é mais borrachulo, sabe? Você borde ele, vai ser como ele bordeu no chiclete, misturado com o marshmallow. Bora ver se é Haribo mesmo. Hum, é Haribo também não. Hum. Gente, o Haribo, ele é muito mais borrachudo, sabe? Esse desafio eu venci. Foi dois pra mim e dois pra mim. Agora, bora lá pro próximo desafio que vai ser os ursinhos. Agora aqui, gente, temos os ursinhos. O ursinho da Fini e o ursinho da Haribo. Gente, os ursinhos, eu acho que eles são bem diferentes. Eles não, tipo assim, não tem muita semelhança. Começando pela embalagem, olha, essa aqui é verdinha, tipo, metalizado. Esse aqui também é metalizado, né? Tipo, é um... não sei o que cor é essa. É bronze? Não, não. É chamar... eu acho que essa cor é chamada de ocre. Mas, enfim, ó, gente, os dois são bem bonitinhos. E na quantidade, esse aqui vem mais, olha. Esse aqui tem 110 gramas contra 100 gramas do Haribo. Mas aqui, gente, olha, vamos ver como eles são. Olha só, esse aqui é Haribo. E esse aqui é o Fini. Gente, o Fini vem todo colado, olha. Como você pode ver, gente, o Haribo, ele é muito mais formadinho, sabe? O ursinho, dá pra ver quem é ursinho? Já o do Fini, ele é muito formadinho, não. Ele é todo deformado. E na consistência, esse aqui é mais mole. O da Fini é mais molinho. E o da Haribo, ele é mais durinho. E os cheiros são bem parecidos. Só que o da Fini é mais gostoso. O cheiro da Fini, sério. Esse daqui, olha, tem cheiro de... Não sei, tem um cheiro... É um cheirinho bom, mas é um cheiro meio diferente, sabe? Então, gente, aqui, olha, vamos começar. Eu não sei se vocês vão acertar tão bem, gente, porque o... Como tá meio longe, tipo, se tá aqui na câmera, talvez eu não perceba a diferença. Mas, bora aqui, olha, um, dois, três e... Esse aqui, olha. Eu não vou nem apertar, porque eu não quero nem descobrir. Quero só depois de ver. Eu acho que é Fini. Bora ver qual é. E... É Fini. Eu percebi que era Fini porque ele é mais macio, sabe? Bora, bora pro próximo. Esse aqui. Bora ver qual é. Hum, isso aqui é Haribo. É Haribo porque o sabor dele é mais forte. Deixa eu ver. Errei. É Fini. Então, agora, bora pro último. Gente, quero pegar um Haribo. Só peguei Fini até agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar um Haribo. Deixa eu ver. Vai, esse aqui. Eu acho que é Haribo. Eu acho que agora é Haribo porque, olha, ele é bem mais formadio, sabe? Tô sentindo aqui. Bora ver se é Haribo mesmo. É Haribo. Gente, acertei. Tanto um quanto o outro, gente. É muito bom. Sério. É muito bom mesmo. Eu adoro esses ursinhos. É muito legal. Aí, agora aqui, gente. Vamos pra minhoquinha. Minhoquinha da Haribo e minhoquinha da Fini. Olha só como elas são. Vocês podem ver, olha, que tanto os ursinhos quanto as minhoquinhas, elas parecem mais escuras, sabe? Da Fini, parecem mais escuras. Enquanto que a da Haribo é mais clarinha. E em quantidade, bora ver, esse aqui tem 100 gramas. É, os dois tem 100 gramas, gente. Ou seja, tem a mesma quantidade. E primeiro aqui, bora comparar o tamanho, gente. Como vocês podem ver, olha, o da Haribo é muito maior. Olha só. Tá vendo? Esse aqui é da Fini. Fini. E esse aqui, Haribo. Olha o tamanho como é muito maior. Só que o da Fini tem mais variedade de cores, sabe? E na consistência, olha, os dois são iguais. Tipo, você não muda nada. Mas bora ver qual o sabor, se eu vou conseguir acertar esse desafio aqui. Tá aqui, bora misturando. Gente, elas acham que esse aqui eu vou conseguir acertar todos. Vou usar porque, como vocês sabem, né? O tamanho de um é maior que o outro. Mas, primeiro, esse aqui é Haribo. Haribo porque ele é mais duro. É Fini. Gente, como eu errei. Gente, eu tô chocado. Achei que eu vou acertar. Mas não, olha. Esse aqui é Fini. Ele não é Haribo. Eu pensei que fosse o cara. Porque ele é mais, tipo assim, ele é durinho, sabe? Mas, enfim, bora pro próximo. Eu tenho outra chance. Não, eu tenho mais duas chances, né? E aaaah. Vai. Hum, que gostoso isso aqui. Isso aqui é de laranja. Eu acho, eu vou chutar. Eu acho que é Fini. Sério, é Fini. Deixa eu ver. É Fini, eu acertei. Ai, gente, eu não pego nem um Haribo. Bora ver se eu consigo pegar um Haribo agora. Aqui, olha. Esse aqui é mais macio. Eu acho que é Haribo. Ele é mais macio. E o sabor dele é mais fraco, sabe? Ele tem um sabor bem fraquinho. Eu não sei do que é. Sério, eu não consigo identificar o sabor. É bem fraquinho, doce. Meio azedinho, mas não... É muito, sei lá. Então eu acho que é Haribo. Bora ver. É Haribo. Acertei, gente. É Haribo. Os dois são gostosos. Só que eu acho que o da Fini é mais gostoso. Tipo assim, ele tem mais sabor de fruta, sabe? Gente, esse aqui, olha aí pro próximo desafio, eu quero agradecer ao Vinícius Lira, que ele fez uma página pra mim no Facebook e fez um site pra mim. Sério, muito obrigado mesmo. Fiquei super feliz. Vou te agradecer na descrição do vídeo, gente. Tanto a página quanto o site, pra vocês acessarem. Passam lá, dão uma curtida e é isso. Muito obrigado. Beijo pra você. Meu nome da página é Galinho Caipiro. E agora, gente, olha só o último desafio aqui. Olha, é as bananinhas. Gente, eu só comprei esses quatro porque foi um dos quatro que tinha na Haribo. Tanto na Fini, se tivesse mais, eu teria comprado mais. Mas olha aqui as bananinhas. Gente, eu vou falar a verdade. As bananinhas são um dos que eu menos gosto de você da Fini, sabe? Eu não acho muito bom, mas tem muita gente que gosta. Eu também gosto dele, sabe? Mas só que não tanto quanto os outros. Mas enfim, olha só a embalagem dele. Esse aqui tem 100 gramas, esse aqui também tem 100 gramas. E de beleza, eu acho que nesse caso o da Fini é mais bonitinha. Bem mais bonitinha. Olha só, verdinha. O da Haribo também é bonitinha, só que ela é mais simplesinha. Mas enfim, gente, olha. Bora tirar aqui. Olha só, gente. Esse aqui vai ser difícil, hein? Esse aqui vai ser difícil acertar. Eu acho que o da Haribo é menorzinha. Olha só, pequenininha. E o da Fini é maior. Tá vendo, né? O da Fini é... Nesse caso da Fini é igual a ser maior. Só que o da Haribo, ela é mais, tipo assim, carinha de banana, sabe? Formatinho de banana. Tem até um biquinho aqui também na pontinha da banana. E o da Fini é mais amarelinho também, né? Eu acho o da Fini mais amarelinho, tipo assim, mais vibrante. Só que os dois são bonitinhos. Eu gostei dos dois. Tá aqui, olha, misturando, 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 misturando. Vou pegar aqui, olha. Esse aqui. É Fini. Ele é bem mais mole. Ele é Fini. Bora ver qual é. Pra mim, na CTE é Fini. Agora o próximo, esse aqui. Cadê? Esse aqui. Gente. Se o Fini é na macio, isso aqui é mais macio ainda. Será que isso aqui é Haribo? Hum. O sabor é igual. Tipo, não muda nada, né? Bora ver se é... É Haribo. Gente, ele é Haribo. E ele é bem macio. Ele é bem molinho. Que legal. Parece uma gelatina. Hum. O sabor é bastante igual, sabe? Não muda nada. Mas bora aqui, a gente acertei os dois. Bora ver se eu acertar o próximo. Ah, aqui. Ah, claro que vou acertar. E, gente... Hum. Esse aqui é Fini. Eu acho que esse aqui é Fini. É Haribo. Eu errei. Acertei os dois primeiro e errei o último. Mas, enfim, gente. Eu adorei esse desafio. Foi super legal, super divertido. Eu gostei tanto do Haribo quanto do Fini, sabe? Os dois são bons. Existe pouquíssima diferença entre um e outro, gente. É muito legal. E eu adorei os dois. Mas, enfim, gente. Falei pra mim o que vocês acharam. Se vocês gostam de Haribo, gostam de Fini. Deixa aqui embaixo nos comentários. Põe esse vídeo. Se não for, se inscreve no canal. Beijo a todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.